Direto da Redação A candidatura de Armando Carneiro, que é do PL do Rio de Janeiro, à Prefeitura E o Marcinho Peçanha, que é do MDB do Rio de Janeiro, à Vice-Prefeito O evento acontecerá às 14h no Clube Recreativo de Kissamã, que fica no centro da cidade A expectativa é que nesse evento estejam presentes líderes e candidatos a vereador dos dois partidos E também de outras legendas aí que estão apoiando essa chapa, como por exemplo o Novo A união entre Armando e Marcinho recebeu o apoio dos principais líderes das legendas Como por exemplo o deputado federal Altinei Cortes, que é do PL do Rio de Janeiro E o secretário também estadual de Transporte Washington Reis, esse que é do MDB do Rio E esse encontro, ele acontece há menos de duas semanas, né, após o acordo formalizado Na sede do PL, na capital, no dia 22 de julho Na reunião, o Marcinho Peçanha, ele foi oficializado, né, foi confirmado aí Como candidato a Vice-Prefeito na chapa liderada por Armando Carneiro Atualmente, né, o PL de Armando Carneiro possui apenas a vereadora Alessandra Moreira No Legislativo Municipal Agora, essa candidatura, Roberto, ela está aí cercada de controvérsias, né Está acontecendo aí num cenário um pouco conturbado para Armando Carneiro Isso porque no mês passado, o desembargador Maldonado de Carvalho Ele é terceiro vice-presidente do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro Ele confirmou a condenação de Armando Carneiro por improbidade administrativa Essa decisão, ela se baseou em práticas de nepotismo durante o mandato dele Especificamente a nomeação do tio da companheira de Carneiro para o cargo comissionado Ele estava ocupando o cargo comissionado A sentença, ela resultou em severas sanções para o ex-prefeito Incluindo a suspensão de direitos políticos e a proibição de contratar o poder público Os recursos apresentados pela defesa de Carneiro, eles foram avaliados Mas foram rejeitados Isso aí com a nona Câmara de Direito Privado Reafirmando que a nomeação de um parente configura nepotismo Então, isso aí, ele viola os princípios da lei 8.429, barra 92 Então, apesar da defesa ter alegado nilidade da sentença O Tribunal rejeitou essa alegação, destacando que não houve prejuízo ao direito de defesa do réu O Superior Tribunal de Justiça também reforçou a ilegalidade dos atos de nepotismo e a necessidade de punição Ou seja, com essa decisão aí do colegiado, até o presente momento, o ex-prefeito Armando Carneiro Está inelegível para concorrer às eleições desse ano Então, apesar disso, vai ter esse evento amanhã Vamos aguardar então as cenas aí dos próximos capítulos dessa novela Volto com você aí no estúdio Perfeito, Cláudio, muito obrigado E daqui a pouco você volta E é bom só a gente ressaltar aqui, Cláudio Que a lei determina o seguinte Que uma condenação em tribunal colegiado O cara que tem condenação em tribunal colegiado Por improbidade ou por crime, ele não pode Ele está inelegível Basta condenação em colegiado Então, para que ele consiga ser candidato agora Ele teve recurso negado pelo Tribunal de Justiça Ele recorreu no âmbito do próprio Tribunal de Justiça O Tribunal de Justiça negou o recurso a ele Então, ele teria que conseguir um efeito suspensivo no STJ Até antes do registro de candidatura Se ele não conseguir isso Provavelmente é improvável que ele consiga ser candidato nessa eleição Que se tenta Eles são manobras jurídicas Mas é impossível Eu acho assim, não sei Impossível, a gente não vai dizer que é Mas é muito difícil Mas é uma situação muito interessante Porque o candidato a vice dele, que é o Marcinho Pessanha Nesse momento, está fazendo preces Para todos os Santos Para que ele não consiga o registro Porque o Marcinho quer ser o candidato a prefeito no lugar dele Então, ali Há um jogo interno ali Um jogo político interno Em que o próprio vice Passa a fazer preces Para que o Armando não consiga O candidato a vice Não consiga o registro de candidatura Mas é muito boa a informação E essa foi a nona câmara, não foi isso? A nona câmara Exatamente No Tribunal de Justiça Então é isso aí Exatamente E pelo que você falou nesse cenário Então, as peças ainda vão se mover Apesar desse evento de amanhã Da confirmação da candidatura Essas peças devem se mover Porque como você falou agora há pouco Não há prazo Pelo cálculo que a gente consegue fazer Ele pode tentar recorrer Mas ele não vai conseguir estar Dentro dos prazos aí Que são necessários Para ele poder concorrer Então, essas peças Naturalmente, elas ainda vão se mover Roberto Apesar desse evento amanhã E do apoio que ele vem recebendo Obrigado, Cláudia E um bom dia para você Obrigada, Roberto Para você também e para todos Obrigado, Cláudia Obrigado, Cláudia Obrigado, Cláudia Obrigado, Cláudia Obrigado, Cláudia Obrigado, Cláudia